Olá, sou o Taviano, sou de São José do Rio Preto, tenho 38 anos, hoje trabalho como produtor rural, também sou formado em odontologia, escolhi o curso de ADS, porque sempre quis aprender mais sobre TI e achei uma oportunidade boa entrar nesse curso. Para mim, o mais importante é fazer FATEC, o que está valendo mais a pena é a vivência tanto dos professores quanto dos alunos. FATEC.